E se a casa cair Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento esta falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Nesta casa tem roteiro Engane-me, engane-me, engane-me Mas desta casa tem roteiro Engane-me, engane-me, engane-me Lá no bairro onde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter pinga no peito Sufocar meu coração Mas desta casa tem roteiro Engane-me, engane-me, engane-me Mas nesta casa tem roteiro Engane-me, engane-me, engane-me Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da tua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da tua vida Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Muito obrigado Muito obrigado Alô Muito obrigado A todos vocês Aos músicos A banda O pessoal todo aí Muito obrigado pelo carinho 40 anos do Teodoro e Safar Marcelo do Teodoro produzindo Valeu Valeu Por onde for Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for A CIDADE NO BRASIL